E aí, vamos falar de informática? Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso curso de informática básica para o dia a dia, que já iniciamos, já estamos com as aulas de Windows 10 e Windows 7 em andamento aqui no canal, para falar e mostrar para você também um pouco do Windows 11, que é a nova versão do sistema operacional da Microsoft, que foi lançada agora recentemente no início do mês de outubro, e como ele veio com algumas diferenças, principalmente na aparência, na organização das informações, eu resolvi fazer um mini curso de Windows 11, para você conhecer, e aí você decidir se vale a pena ou não fazer a atualização, fazer a troca do Windows 10 para o Windows 11. Então, não sai daí, que depois da vinheta, vamos lá direto para o computador, para a gente ver quais são essas alterações que vieram nessa nova versão do Windows. E não se esquecendo, aproveita a vinheta e já se inscreva aí no canal, curte também o vídeo que está cheio de novidades. Olá, eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática, canal dedicado a você que tem pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui no canal eu vou trazer até você a informática de maneira mais simples, para você ver que a informática não é esse bicho de sete cabeças. Como eu falei no início do vídeo, vamos hoje falar aqui do Windows 11, mostrar o Windows 11. Então, sem mais de alonga, já vamos lá para a tela do computador, para ver o que é que tem de diferente nesse Windows 11, que foi lançado agora pela Microsoft. Estamos aqui no Windows 11 e logo de cara assim, uma coisa que você vai notar de diferente no Windows 11, o menu iniciar e os ícones, eles estão centralizados. Antes, as versões anteriores, tanto o menu iniciar, quanto os ícones que ficam aqui na barra de tarefas, ficam sempre aqui alinhados à esquerda, do lado esquerdo da tela. O menu iniciar, aqui ele é representado pela janelinha do Windows, está um pouquinho diferente da do Windows 10, que ela tinha um lado menor que o outro, tem uma perspectiva assim. Nesse aqui ele está todo quadrado, as quatro janelazinhas. A barra de pesquisa, no caso aqui é a lupa, antes ela tinha aquela barra grande, agora já veio por padrão só a lupazinha. Foi acrescentado aqui esse outro aplicativo, que é o das áreas de trabalho, para você que trabalha com duas ou mais áreas de trabalho ao mesmo tempo. Eles acrescentaram também aqui esse widget, que é um ícone que vai estar mostrando atualizações de notícias. Você escolhe aqui quais são as notícias que você quer estar recebendo, e aqui ele vai estar mostrando essas atualizações, essas notícias. Já vem aqui com um padrão com o programa aqui Teams, que é um programa de videoconferência, estilo o Google Meet e o Zoom, que ficaram muito famosos agora durante as períodas da pandemia. Mas lembrando, como ele é um aplicativo da Microsoft, para você usá-lo você vai ter que ter o cadastro. Os outros ícones são aqueles já conhecidos do Windows 10. Temos aqui o explorador de arquivos, para você ter acesso a todos os arquivos e pastas que tem no seu computador. Ele veio com a aparência remodelada. Se você olhar, preste a atenção, ele está um pouquinho diferente do... A Microsoft deu essa arredondadazinha aqui nos cantos da janela, que segundo ele, fica mais bonitinho. Ele modificou essa parte aqui de cima, aqui das janelas do Windows, não só do explorador de arquivos, mas de todas as janelas. Antes ela tinha várias outras opções aqui em cima, agora tem só esses ícones, pelo menos assim de primeiro momento. Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows. Aqui por último, das cerdas, os ícones padrão que vem aqui na barra tarefa, tem a Microsoft Store, que é uma loja de aplicativos, ou uma loja de programas para o Windows, assim como tem a Apple Store e a Google Play. Nos celulares, para você baixar os aplicativos, a Microsoft Store, porque é uma das grandes modificações, ou uma das grandes promessas do Windows, no caso do Windows 11, é que nele vai dar para você rodar, ou usar, vou colocar assim, aplicativo de celular. A promessa aqui da Microsoft é que você consiga usar o mesmo aplicativo que você usa no celular, usar no computador também. Com isso, todos os recursos que você usa no celular, no Instagram, por exemplo, vão estar disponíveis aqui também no computador, desde que você baixe o aplicativo do Instagram, aqui pela Microsoft Store. E, assim, em teoria, aqui a Microsoft Store, o funcionamento dela é igual das lojas de aplicativos do celular. Você entra lá na loja, no caso aqui no, pelo íconezinho que fica aqui na barra de tarefas, vem aqui na barra de pesquisa e procura pelo programa, ou pelo aplicativo que você quer usar. A Microsoft, a empresa fabricante do Windows, garante que os aplicativos de celulares, ou pelo menos a maioria deles, vão funcionar também aqui no computador, desde que eles tenham sido baixados aqui pela Microsoft Store. Se você é um usuário simples, ou um usuário doméstico, como costumamos chamar também, você é daqueles que ligou o computador, e você vai entrar no Google Chrome, vai acessar a internet, vai usar seus e-mails, ou vai usar um programa de edição de texto, vai abrir o Word, ou um outro programa para edição de texto, vai assistir seus vídeos, seus filmes, você não vai ter dificuldade nenhuma em usar o Windows 11. Nessa parte ele está igualzinho ao Windows 10, ou até mesmo ao Windows 7, se você não estiver utilizando o Windows 7. Porque quando você for procurar um arquivo que está salvo no computador, vem no explorador de arquivo, aqui na pastinha amarela, e aqui do lado você vai procurar a pasta onde está os seus arquivos, área de trabalho, downloads, documentos, e assim por diante. O mesmo procedimento que você fazia na versão do Windows 10. se você coloca um pendrive no computador, ele vai aparecer aqui do lado, assim como acontecia no Windows 10 também. Para ter acesso aos programas, o mesmo procedimento. O programa está instalado no computador, se ele estiver com atalho aqui na área de trabalho, ou aqui na barra de tarefas, é só clicar nele e pronto. Se você quer ter acesso ao programa através do menu iniciar, é só clicar no menu iniciar, que agora está aqui mais no centro. agora aqui ele abriu um pouquinho diferente, um pouquinho diferente com relação ao Windows 10. O menu iniciar ele abria em duas partes. No lado esquerdo, todos os programas que estavam instalados no computador, e do lado direito, aqueles programas, ou aqueles blocos, os programas que você tinha adicionado ali ao menu iniciar, para ficar mais rápido de você encontrá-lo. Aqui ele já abriu diferente, ele já abriu mais espalhado. Aquela opção de todos os programas está oculta, está aqui, se você olhar que está aqui todos os aplicativos, corresponde à opção de todos os programas lá do Windows 10. e quando você abriu o menu iniciar, ali do lado esquerdo, já estava lá todos os programas, e embaixo eu vinha a relação de todos os nomes, em ordem alfabética, e todos os programas que estavam instalados no computador. Aqui ele dá essa sugestão, daqueles que são mais utilizados, ou que ele acha que são os mais utilizados por você, aí tem esse que já estão aqui na tela, e aqui do lado, se você olhar, tem umas pontinhas, uma bolinha, uma barra de rolagem, mas se o programa que você quer encontrar, não está aqui, é só você clicar aqui na opção, todos os aplicativos, que agora ele vai abrir, todos os programas que estão instalados no computador, em ordem alfabética. Ele está só com os programas padrão do Windows, aqueles que estão instalados com o Windows, ainda que só o menu iniciar, esse novo menu iniciar, que está um pouquinho diferente do Windows 10, então requer um pouquinho mais de atenção. Além aqui da opção de todos os aplicativos, para você abrir todos os programas que estão instalados, tem a barra de pesquisa, você pode pesquisar o nome do programa, caso você não está achando ele, você digita aqui em cima, o nome do programa que você quer, que aí ele vai mostrar. Ainda sobre o menu iniciar, assim como acontecia no Windows 10, esses programas que estão aqui no menu iniciar, aqueles que você não usa, não tem porquê eles ficarem aqui, logo em digital. Então, se você quiser tirar algum desses aqui, é só você chegar nele, clicar com o botão direito do mouse, e clicar nessa opção aqui, desafixado de iniciar. Clicou aqui, aquele programa, ele será retirado aqui do menu iniciar, dessa área de destaque, mas ele continua no computador, ele só saiu daqui, da área de destaque do menu iniciar. Assim como você pode retirar, você também pode colocar um programa aqui, nessa área de destaque. Caso você não queira deixar o atalho dele, aqui na área de trabalho, ou aqui na barra de tarefas, para não ficar muito, você pode deixá-lo aqui no menu iniciar, nessa primeira parte, aqui logo em destaque. Vamos tirar alguns aqui para liberar espaço, para ficar mais fácil de mostrar. Ele não está aqui nessa parte de destaque do menu iniciar. Aí você quer deixar algum programa aqui, é só você procurar, ir até o programa que você quer, ou pesquisa, ou vem aqui em todos os aplicativos, encontro o programa, clica nele com o botão direito também, e fixar em iniciar, ou fixar no menu iniciar. Clicou, quando você voltar, lá para o menu iniciar, ele já vai estar lá nos destaque, aqui logo no começo. Aí isso pode ser feito, com qualquer problema, que estiver instalado no seu computador. Como você percebeu, o Windows 11, por padrão, porque aqui ele está na configuração padrão, eu não me enchei nada ainda, ele vem nessa cor mais clara, que é uma cor até mais legalzinha, mais calma, mais tranquila, não agride muito aos olhos, mas atualmente a melhor opção, é você usar o modo escuro, aquele modo preto, que aí vai agredir menos ainda, a vista quando você estiver utilizando o computador. Para fazer a troca para o modo escuro, aqui do Windows 11, é só você vir no iniciar, depois aqui em configurações, aqui em configurações, você vem em personalizar, aqui do lado esquerdo da tela, para colocar o modo escuro, aí você vem aqui em cores, só clica em qualquer lugar, aqui dessa barrinha de cores, e aqui você tem, escolher seu modo, aí você vem aqui do lado, aqui vai estar claro, é só você tirar daqui, colocar escuro, clica no escuro, aí você aguarda um pouquinho, para ele fazer, a modificação, que aí ele já vai mudar, para o modo escuro, não precisa clicar, nem aplicar, não dar ok, nem nada, só escolher ali escuro, aguarda ele fazer a alteração, e pronto. E todos os programas, que aceitam o modo escuro, serão trocados também, automaticamente, assim como já acontece no Windows 10, e para desligar o Windows, é só vir no menu iniciar, e normal, aqui em desligar, que antes ficava aqui, do lado esquerdo também, o botão clicar nele, que ia aparecer lá, o botão para desligar, reiniciar, agora mudou aqui, para o lado direito, para o menu iniciar, com o menorzinho, então requer um pouco mais, de atenção nessa hora. Então é isso, espero que você tenha gostado, dessa primeira, amostra, ou dessa primeira aula, aqui do Windows 7, vai ter várias outras ainda, e nós vamos, mostrando mais, outros recursos do Windows também, então se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, é só compartilhar ele, curtir, clicar no joinha, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, para receber, a notificação dos próximos vídeos, que vão vir, e por hoje só, até o próximo vídeo, e não se esqueça, vamos falar de informática. e não se esqueça,